Parece, parece que acabou a mamata de Knicks no Wild Rift, mas a Riot quer mudar isso pra todos os jogos dela, tá? Então se você joga Valorant, joga o Wild Rift, joga o League of Legends, TFT, tudo vai ser mudado e não tem mais mamata de mudar Knicks de graça, barato e nem mesmo de mês em mês. A ideia agora é que você mude uma vez no ano e olhe lá. Tô aqui no canal do Laboratório de Zaun, não assisti esse primeiro vídeo dele, tá? Riot vai remover os Knicks. Acabei assistindo um TikTok, não lembro de quem foi, e o cara tá revoltado, e eu vou falar por que eu não sou revoltado com isso. Na verdade, eu amo se a Riot fizesse isso o mais rápido possível pro Wild Rift, tá? Vem comigo então, que eu sou o Zerg, seja bem-vindo na evolução. Fala time! Deixa eu dar a minha opinião aqui, antes de começar a assistir esse vídeo do Zaun, porque... depois a gente comenta sobre o vídeo, mas eu não sei se o vídeo vai falar sobre isso exato, tá? Eu só vi o Knick, o fim da era dos Knicks, vai remover os Knicks de todos os jogadores. Eu nem ia assistir esse vídeo, porque ele saiu na minha timeline, mas aí eu tava rodando o TikTok, e eu sou viciado naquele TikTok, é uma tristeza, né? E aí saiu um vídeo pra mim falando o seguinte, a Riot quer trocar todos os Knicks, agora você só vai poder trocar... seu Knick só vai poder ser seu Riot ID, igual é no Wild Rift, mas você vai poder trocar só de 365 dias em 365 dias. Ou seja, nada de trocar todo mês pra você colocar aqueles Knicks de bosta, e ficar fazendo zoeira, trolando partida. Eu sempre fiquei muito puto com isso, tá? E ainda no curso que a gente tem, eu falo com as galeras, a galera da SBL, eu falo, ó, não adianta você ficar pegando print e jogando em Twitter, e jogando em qualquer lugar, porque os caras tão jogando com o Knick, que é lá casa de papel, aí amanhã ele tá lá casa de pedra, lá casa de torta, e ferra-se, porque ele lasca, ele não tá nem aí, entendeu? Ele só coloca qualquer Knick, não se queima com a comunidade, não funciona report, e aí já era. Agora, quando você coloca um Knick, tá jogando no alto nível, sei lá, você tá lá no Challenge jogando, e tá trolando, fazendo caquinha, e a gente tá filmando, aí posta lá, todo mundo já sabe que você é o trollzinho, né? Por um ano. Então você vai pensar duas vezes, antes de brincar, colocar um Knick todo em japonês, e achar que no mês que vem você vai trocar. Quer colocar um Knick em japonês? Você vai ficar em japonês pra sempre. E pelo que eu saiba, tá? Antes de assistir o vídeo também, no LOL, você pagava pra trocar de Knick. E aqui no iDrift era de graça. Então, muito bonitinho todo mês você poder ficar trocando de graça esse Knick, eu sempre reclamei, sempre achei ridículo. Então, pra mim, se essa mudança vim pro iDrift, tá? Falando de iDrift, perfeita. Uma vez no ano trocar o Knick, e se quiser trocar é pagando 40 conto? Beleza. Ninguém mais vai querer trocar Knick, escolhe seu Knick perfeito e fica com ele, cara. E caso passou um ano, você falou assim, não, esse Knick aqui tem um probleminha e quer trocar, não vai ser 40 conto que vai tirar por causa disso, porque é uma vez na vida, né? Se você escolheu um Knick novo. Minha opinião final já, sobre a questão de Knick. Tomara que aconteça essa mudança. Não tô entendendo, tô nem aí se a Riot vai ganhar dinheiro ou não vai. Tomara que aconteça essa mudança, por quê? Você coloca seu Knick, você fica com ele. Respeita aquela coisa que você colocou e para de fazer caca na partida pra você não ser reportado e não ficar sendo tomando exposed em todos os lugares, tá? Mas, vamos ver o que aconteceu exatamente, como que foi essa notícia e o vídeo do Zao, então, o fim de uma era. Bora lá. Lembrando, o canal do Zao tá aí na descrição, tá? O canal é muito legal, traz todas as notícias lá, muito bom mesmo. Deixa eu arrumar minha webcam aqui pra não ficar cortando. E se inscreve lá, deixa o like e bora de play. E os aunidas! Tava todo mundo pronto pra dormir e aí chegou uma bomba, bomba, bomba pra gente, de repente, do nada. Os gatinhos aqui. Bom, basicamente o que vai acontecer é uma mudança drástica no sistema do League of Legends, onde os nomes de invocador vão ser abolidos. Na verdade, já faz um tempo que a Riot tem abandonado os invocadores, né? A gente não tem mais utilizado invocador em lugar nenhum. Pra quem não sabe o que é invocador, é o nome que se dava pro jogador de League of Legends, porque antigamente o client do LoL era um livro, e é como se você jogasse sempre invocando os campeões pras partidas e coisas do tipo. Já faz muitos anos que a Riot não tinha utilizado disso, e agora a Riot vai estar banindo permanentemente essa coisa. Bom, pra quem não sabe como funciona, basicamente você vem aqui na loja, acho que todo mundo já tá cansado de saber. Você clica em conta, e aí tem aqui mudar nome de invocador por 1300 de RP, ou por 13 mil de essência azul. O que vai acontecer aqui... Legal, legal. Já entendi aqui, então. Ó, eu não sabia. Por isso que eu gosto, tá vendo? Usar um... Ele pensa na galera que também não sabe. É 13 mil, então tinha jeito de você mudar com pedrinha de graça, né? Que você ganha. Então por isso que a galera tá reclamando que vai ser pago agora. Isso aqui vai ser abolido. Então você não vai conseguir mais trocar o nick nem com essência azul, e nem com RP. E você vai ver agora o seu nick sendo mudado automaticamente, inclusive também, tá? Então, por exemplo, o meu nick é Dark Yoshi, mas o meu nick real não é Dark Yoshi. O meu nick real, ó, ele aparece aqui em cima, ó. Bem pequenininho, ó. Pata de gato, tá vendo? Então, automaticamente, o meu nick vai se tornar pata de gato assim que eles fizeram essa mudança. Então, odioso Dark Yoshi, esse nick vai embora, vai ficar com Deus permanentemente. E uma coisa interessante, né? Que tipo, pra quem não sabe, esses nomes, tipo, pata de gato, coisa do tipo, eles têm numeração, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que legal. Acho que não tem necessidade de mostrar as minhas informações pessoais, né? E aqui, ó, no site da Riot mesmo, você tem Riot ID. No caso, você pode trocar de graça, por enquanto. Por enquanto tá de graça. Você entra lá no site da Riot, não liga o Folagens mesmo, aí você loga no site, aí você vai pra essa conta aqui, se você quiser... pra fazer um adendo. Já troca seu nick, pensando em um nick que, por exemplo, quando você estiver jogando, um narrador falaria, entendeu? Então, coloca um nick... Velho, é... Vamos ser sinceros, ninguém tá jogando um campeonato estéreo e tá gritando lá, olha lá o Zezinho, um, dois, três! Olha lá o Tomás Turbando! Muito bom! Não, não tá. Não tá rolando, cara. Não vai rolar. Coloca um nick decente, cara. Coloca um nick pra você jogar bem. Você quer colocar um nick engraçado? Coloca um nick engraçado, mas coloca respeitando os outros, entendeu? Não coloca uma parada zoada. Na minha cabeça, vou ser sincero. Na hora que eu vejo um nick zoado no meu time, eu já acho que é aquele cara que desistiu. Ele sabe que é ruim e fala, ah, vou fazer uma graça pelo menos. Então, já pensa num nick, você vai manter ele por muito tempo, nem que ele tenha um significado, não tenha, seja um gerador de nick, não seja, que seus amigos te chamam e você gosta, bota um apelido, já bota esse nick logo enquanto tá gratuito, tá? Depois você vai ter que pagar, né? Clicar nas configurações. Você vem aqui, ó, clica em configurações, aí você vai vir direto pra essa página, e aí tem o seu Riot ID, onde vai mostrar o seu nome. Dentro do Edrift, dentro do Legend of Furniture e Terra, e dentro do Valorant também. Eu acho que são esses os jogos principais. E no League of Legends é o único jogo que ainda usa, né? Aliás, League of Legends e TFT são os únicos jogos, né? Que ainda utilizam-se dos nomes de invocador. E, como eu disse, você vai poder entrar numa partida com várias pessoas com o mesmo nome, porque agora vai ter um número. Igual acontece na Blizzard. Na Blizzard, pra quem não sabe, você tem o seu nome de usuário e do lado do seu nome de usuário tem uma hashtag com um monte de número. Discorde também. E como que eu faço, bom, interessante, pra distinguir, por exemplo, quem é o Zerg pra quem é o outro Zerg, etc. Eu coloquei o SBE. Então, claro, se você quiser fazer um fake do SBE Zerg, você pode fazer. Tá no mesmo aí. O cara tem que olhar a tag. O L é a tag, né? Sempre assim. Mas... Se você quiser se diferenciar, você pode colocar uma tag no seu nome. Então, no meu caso, tá lá. SBE Zerg. Quem é da SBE, tem lá o SBE e o nick dele. Então, tem todas as regrinhas. Por exemplo, quem colocar o SBE no nick, a gente pede pra não falar no chat. Então, raramente você vai ver um cara da SBE respondendo você no chat. Porque só quem deixa o chat ligado ou porque ele tá gravando a partida ou porque ele tem o psicológico pra não responder. Quem coloca o nick da SBE também não pode ficar trolando, de ficar andando na base, tiltando, pingando o cara, nada do tipo. E se acontecer, cara, se vocês verem alguém da SBE fazendo isso, grava e me manda. Porque aí o cara vai ser banido, entendeu? Isso são regras pra ban. Então, tem várias coisinhas assim que a gente liga pra quem coloca o nick SBE e que tá dentro da SBE. Não é fake, né? Porque pode acontecer de alguém colocar SBE, mas isso é fake. E se acontecer, me manda, por favor. Pode me mandar em qualquer rede social que eu vou banir o cara, entendeu? E... E a gente preza muito por isso aqui dentro. Também é assim, né? Tem o hashtag e um monte de número. Tinha antigamente, não sei porque eu não uso muito o Discord, mas de qualquer maneira na Biverge ainda funciona dessa maneira. Isso acontece pra que o seu nome seja único e você possa jogar a partida sem ter que se preocupar em escolher um nome único pra jogar. Ou seja, o seu nome mais esses números tornam ele único. O que significa que você pode entrar numa partida e vamos dizer que Dark é um nome muito comum, muito popular, né? Aí digamos que o meu nick fosse Dark. Entra numa partida com o nick Dark, vai ter cinco Darks lá. Aí eu mais quatro Darks ou Darks no time adversário, pode acontecer. E o que vai diferenciar a gente vai ser justamente esses números que ficam na frente do Riot ID. Perfeito? Mas lembrando, né, que quando a Riot abolir os nomes de invocador, eles vão estar abolindo também o seu nick aqui. Então, por exemplo, o nick dos meus amigos, todos eles vão ficar com Deus. O que vai ser colocado é só o nick que está aqui na própria conta da Riot. Que inclusive é gratuito pra você mudar por enquanto. Porque logo, logo eles vão estar cobrando 10 doletas. Sim, você não está ouvindo errado. Vai ser 10 doletas pra você estar colocando aqui, ó, a troca de nick. Entre os jogos, no caso, né? E, bom, 10 doletas é 50 reais. É muita grana, na minha opinião, pra trocar de nome. É o preço de um jogo lá na Steam na maior parte das vezes. Só pra trocar de nome, você não vai poder mais trocar com o dinheiro do jogo porque vai ser direto na conta da Riot, né? E essas 10 doletas, eu imagino que deva ser talvez até um pouco menos por causa do valor do real, né? Então, quando eles colocam o preço em real vai ser um pouco menor. Mas nesse momento, ó, 1.300 de RP, se a gente vem aqui e compra RP, é bem menos, né? Metade do preço. Eu acho que 1.300 de RP, ó, 1.275 tá 34 reais, tá? Então, 34 reais não tá tão distante assim, talvez, sei lá. Bom, de qualquer maneira vai aumentar o preço pra você trocar de Niki. Então, aproveite, troque bastante de nome. Eu acho que você tem limite de quanto você pode trocar e, se eu não me engano, a Riot vai manter um limite. Tipo, você pode trocar uma vez por mês, alguma coisa assim, mas de outras formas você vai ter que pagar esses 10 dólares aí, né? Olha, eu particularmente acho que a mudança poderia ser boa se a Riot não chegasse e metesse o louco falando que você vai ter que pagar 10 dólares, aumenta muito. Se eles mantivessem alguma forma de você juntar dinheiro dentro do LoL ou no Valor pra trocar, beleza. Ou até mesmo colocar gratuito, porque, vamos ser sinceros, cara, não faz diferença nenhuma, mano, você ficar trocando de Niki. Pra quem não sabe, a Steam tem isso, né? Você pode entrar na Steam e aí você tem a sua conta prioritária. E nessa conta prioritária você nunca vai mudar o nome porque é o nome que você usa pra logar, que nem no LoL você usa o seu Niki pra logar, né? Eu não sei qual é o seu, mas eu tenho o meu aqui que é diferente do Dark Yoshi e também do Pato de Gato. Mas eu logo nessa conta, beleza. Esse nome tem que ser único. Mas os outros nomes que eu boto dentro do jogo, tanto faz, tanto fez. Então, na Valve que eu briguei no início, saca? Muita gente não tem essa dor que eles não jogam o AdRift pra saber que o cara pode ficar trocando de Niki e ele troca por querer todo mês pra ficar trolando. Ele trola um mês. Eu vou te dar um exemplo de um amigo meu. Isso é amigo meu, tá? Ele falou assim, cara, vou treinar de Fiora top. Ele foi lá e trocou o Niki, botou um Niki chinês só pra ninguém saber que era ele, cara. Ele ficou um mês treinando de Fiora top. Ficou bom até. Jogou bem de Fiora no final, mas no início ele tava trolando muito, mas ele não queria ver o quanto... trolando assim, jogando mal, tá? Só que ele trocou o Niki só pra ninguém ver que era ele jogando mal e aí depois que ele melhorou ele trocou o Niki de volta, entendeu? Então isso acontece. E esse problema que vai ser resolvido é esse problema que eu acho super feliz. Cara, quer treinar de Fiora? Bota sua cara. Você quer treinar lá? Quer jogar mal? Joga mal. E aí quem te conhecer vai te falar agora. Pra jogar mal, eu não reclamo de quem joga mal. Eu reclamo de quem trola. De quem joga mal por querer, né? Sai andando e suicidando lá. Eu sempre achei muito superior no Dota, até porque em certas épocas você podia até mesmo colocar tipo, emotes que se mexiam e colocar textos coloridos e outras coisas mais. Tudo bem que vira uma festa, né? E muita gente zoa a galera do Counter Strike que tinha uns links bizarrão assim, né? Mas ó, tipo, você vem aqui, ó amigos e conversas e aí eu vim aqui em editar nome de perfil. Aí pronto, ó. Eu vim aqui e coloco, ó blá, 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 blá pronto, acabou. Pô, esse é o meu novo nome, entendeu? E é isso. Se eu for numa partida de Dota ou de Counter Strike vai estar esse nome. Totalmente gratuito. Super de boa. No League of Legends, ó já teria gasto 100 reais que são duas vezes, né? Então já teria gasto uma grana aí, infelizmente. Mas enfim, agora a Riot vai estar abolindo. Você não tem opção. Então vai lá, dá uma olhada. Vê se você consegue manter o seu nick, né? Porque senão você vai perder ele permanentemente. E é foda isso. Na verdade, depende do ponto de vista, né? Porque provavelmente você vai poder conseguir atualizar pro seu nome do LoL. O que vai acontecer é que vai ter várias pessoas com o seu mesmo nome do LoL. Então, porque como eu disse vai ter uma numeração que vai deixar único o seu nick. 82, 57, 32, 22 alguma coisa assim. Aí você coloca lá Dark 27, 85, 42, sabe? Esse vai ser o meu futuro nick. Olha só. Que bagulho incrível que a Riot tá fazendo, né? A hashtag dá pra colocar em número, em letra também. O meu hashtag é SBE também, cara. Falando nisso, se você quiser me adicionar lá é isso aí, meu amigo. Que criatividade absurda. Olha só que maravilha, hein? Bom, mas sendo bem sincero pra vocês eu acho que não é questão de tempo, né? Era questão de tempo pra ter a Riot fazer isso mesmo. Já tava na hora de acontecer uma atualização desse tipo visto que a Riot tem migrado tudo pra esse novo sistema de clients, né? Agora o que eu quero ver é eles abandonarem esse client aqui e botar um client decente, né? Que você veja melhor as coisas. Inclusive, né? Que fique melhor pra você ver os seus amigos. Meus amigos mostram também aqui, ó. Ó, a barba do Rafa BR1 coisa do tipo. Todo mundo usa o mesmo nick? Acho que não, né? Todo mundo, acho que todo mundo usa a mesma conta. Eu vou ficar chateado agora, mano. Todo mundo... Só eu que tenho um nick diferente, mano. Que isso? Que foi essa? Aqui, ó. O caos, ele coloca, ó. O nick de sul. Vai mudar pra sul o nome dele, entendeu? Muitos não têm. É, então no final das contas talvez nem faça diferença pensando assim, né? Ó, por exemplo, esse aqui... Não, vamos ver o Récoring, ó. Récoring BR1. Tem uns que já tem números até do lado, se você for ver. Ó, esse aqui, ó. É que a galera que é do Adrift já tá, já tem isso, entendeu? Se você... Ele joga o Adrift também, né? Deve ter muita gente aí que joga. 0, 79, 8. Vai ser mudança assim, basicamente. Ah, sei lá, clã. Eu não gostei muito da ideia, eu não gostei muito da mudança, mas é... Minha opinião de velhaco do Liga Pular. E vocês, o que vocês acharam? Gostaram, não gostaram? Por mim, era que nem no Dota. Você podia botar o que você quisesse aqui, GGWP. Mas enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente vê depois. Ah, acabou. Acabou rapidão. Então, minha opinião continua sendo essa. Teria que acontecer mesmo. Eu não tô nem aí se a Riot vai ganhar mais dinheiro ou não. Pra mim, Nick só tem essa mudança pra ou fazer graça, pra você fazer uma brincadeirinha e tal. Ok, eu acho válido essa brincadeirinha, mas agora você paga 40 reais caso você queira brincar ou pra fazer trollagem. E aí, eu não acho nada válido e eu quero acabar com esse troll o mais rápido possível. Isso é a parada que mais estraga o jogo e mais te deixa frustrado. Então, pra mim, foi uma boa mudança, tá? 365 dias pra trocar de Nick e 40 conto. Eu sei. Vai ter gente falando Ah, aí o cara cria um smurf pra ter outro Nick, entendeu? Beleza. Mas aí a gente tá falando do Rayello. Então, os caras que estão lá no Mestre, Grão Mestre, Challenger e Monarca, esses caras vão ter que subir esse smurf de novo, né? Então, ah, trolei na smurf, trolei o negócio. Todo mundo tá me dando exposed aí. Aí, eu vou criar uma do zero e subir de novo. Ok. Até aí, eu não posso fazer mais nada. Aí, a Riot fazer igual o Dota e conseguir tirar smurfs, né? E, de novo, concordo com o Dota. Se quer tirar troll, concordo. Totalmente. Eu fiz um vídeo aí só do Dota. Só desse sistema do Dota, velho. O Honor of Kings e o Dotinha 10 anos de luz da Riot quando tirar troll. Mesmo assim, ainda tem troll. Não tem como, cara. Ô, praga. Só pra finalizar o vídeo aqui, dá dois recadinhos. Tá saindo a data do Valorante Mobile. Eu vou fazer um vídeo só sobre o Valorante Mobile, tá? E o canal da Starzinha, tá? Que trabalha com a gente. Ela é da SBE também. Tá falando tudo sobre o Valorante Mobile. E tá na descrição aí. Então, se você manja, vai lá e dá uma força na Starzinha, cara. Pra gente bater os 10k do seguidor pra ela. E se você quer saber notícia de esportes, tem os meninos que trabalham, que é o Destiny e o Galileu, que trabalham com a Espaço Esportes. Ele traz um vídeo por semana aqui no canal. A Starz traz todos os shorts. Já viu os shorts? O canal é tudo dela. E eles estão com 87 inscritos, cara. Eles querem bater os mil. Então, são 10 mil na Starzinha, falando só de Valorante Mobile. Se você quiser, tá aí embaixo. E mil inscritos no Starzinha Esportes. Dá uma olhada nos dois canais lá que vale muito a pena, beleza? É isso, meus lindos. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau.